Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Sim, gente, meu povo, vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre esse feriadão. Vocês conseguiram curtir esse feriadão? Sei que a gente já tá postando esse vídeo tarde da noite, então a galera que foi pra praia já voltou, já conseguiu relaxar, já conseguiu descansar das devidas obrigações, trabalho, estudo, enfim, a rotina é bem pesada e quem tem esse privilégio de conseguir relaxar no feriado tem que aproveitar. E o Atlético mesmo, estando em feriado, tá trabalhando, o Atlético, tanto o grupo principal quanto o grupo de aspirantes, eles precisam trabalhar bastante pra conseguir se recuperar na temporada. Um Atlético que ainda tá numa posição de conforto, ainda tá numa posição de privilégio perante aos outros clubes do futebol brasileiro, porque com todo respeito, vocês podem fazer a crítica que for, mas não dá pra ignorar que o Atlético hoje tá 3 jogos de ser campeão sul-americano, tá 3 jogos de ser campeão paranaense, tá 1 empate da semifinal da Copa do Brasil, tá no G8 do futebol brasileiro. É uma posição de privilégio, eu tento acompanhar o máximo de canais possíveis aqui no YouTube, canal da torcida do Ceará, canal da torcida do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, de todo mundo, do Palmeiras, e cara, a maneira que os outros clubes, eles botam o Atlético numa posição assim de cara, queria ser que nem esse clube, sabe? Eu acho que já diz bastante. Mas, enfim, existe o contraponto, o Atlético realmente entrou numa má fase, o Atlético não vem atuando bem nos jogos de menor exigência, nos jogos de maior exigência acho que a gente tem pouquíssimo a falar, mas nos jogos que a gente olha, e até o torcedor ele sente uma preguiça de ver, ele tá rendendo muito pouco, o Atlético tá numa rotação muito baixa, tá entregando pouco, tá entregando o suficiente pra teorias da conspiração serem criadas em relação a jogador querer queimar o treinador, a treinador perdeu o grupo, a jogador tá brigada de sei lá quem. Então, qual é o problema dentro desse cenário que a gente vê um Atlético rendendo, quando é pra render e um Atlético muito mal, quando não tem tantos holofotes na partida? Que essa partida com menos holofotes, elas são a maioria na temporada. Se a gente for pegar os próximos jogos do Atlético, que é Cascavel e América Mineiro, são jogos desse perfil, o Cascavel é um jogo ainda de um campeonato paranaense, que não deveria nem estar acontecendo, sabe? A gente entende a paralisação ali do Paranaense, mas olhando pro calendário do próprio Atlético, não é algo benéfico, muito pelo contrário, é algo assim que prejudica, o Atlético poderia ter uma semana de treinamento, parece que alguns titulares vão acabar entrando no jogo, então, enfim, beleza, se é pra jogar, a gente vai jogar, mas não vamos olhar pro Campeonato Paranaense e falar assim, nossa, meu jogo contra o América Mineiro tá longe de ser um dos jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro, né? Que o Atlético vai até perdendo os jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, mas tem momentos legais entre a partida. No segundo tempo contra o Corinthians foi bom, no segundo tempo contra o Palmeiras foi bom, mas, enfim, eu tô falando isso, comecei falando de feriado, do momento do Atlético e tal, porque eu acho que é o momento pra repensar, cara. É o momento pra você parar, repensar prioridades, o feriado pode servir pra isso, né? Feriado é pra relaxar, mas quando a gente relaxa, a gente tenta entender o que a gente quer da nossa vida, o que a gente quer do nosso futuro. Então, como eu falei, o Atlético ainda tá numa posição ali muito boa na temporada, mas vamos olhar, sim, em relação às prioridades das competições, será que o Atlético, ele tá seguindo um caminho certo? Como a gente sabe, três jogos pra se consolidar bicampeão da América. Esse fato, assim, pode não dar em nada, o Atlético pode não ser campeão, o Atlético pode nem chegar no final, isso é um fato. Mas pode ser um Atlético que tem uma resposta muito boa, isso resolve a maioria dos problemas. Então, naturalmente, focar no Campeonato Brasileiro, hoje talvez não seja uma prioridade. E talvez não deva ser essa prioridade, porque a gente sabe que tá muito perto. Na Copa do Brasil, por exemplo, a situação é diferente. Sabe, na Copa do Brasil a gente observa um Atlético que, se passar do Santos, eu acredito que vá passar do Santos, até porque é um time melhor que o Santos, eu acredito que o passar de Flamengo é muito improvável, o passar de Flamengo e Atlético Mineiro, que deve ser o time que deve ir pra final na outra chave, é mais improvável ainda. Então, acho que em relação à prioridade das competições, tem que ser o seguinte. Começar a ser mais constante no Campeonato Brasileiro, começar a ganhar mais jogos, tentar repetir o bom início de turno, que a gente conseguiu no primeiro turno, acumulando vitórias, sabe? Conseguir dar uma desgarrada, frequentar ali o G6, não se distanciar da possibilidade de um G6, de um G8, de um G7. Então, começar a somar pontos mais constantemente no Campeonato Brasileiro, acho que esse tem que ser, assim, o que tá ali na caderneta do Atlético. Ah, objetivos pro final da temporada. Começar a somar mais pontos no Campeonato Brasileiro, sabe? Em relação à Copa do Brasil, lucrar o possível. Conseguir chegar num ponto que o Atlético, pelo menos, pega essa premiação aí da classificação pra semifinal, aí os jogos devem ser transmitidos, vai entrar mais uma graninha, ver se rolam alguns patrocínios pontuais, mais uma renda que entra. A gente sabe que o Atlético é um time que tem muita dificuldade de novas receitas, então tá disputando esse tipo de jogo, que é um jogo de muito apelo, ainda mais enfrentando o Flamengo, é muito válido, assim. Então, pra isso precisa passar do Santos. E na Copa Sul-Americana, buscar um título assim como no Paranaense, sabe? No Paranaense, tentar descobrir alguns jovens jogadores. Acho que tem que ser uma prioridade, da oportunidade pra quem se mostra diferenciado ali na equipe sub-20, nos aspirantes que vem treinando. A gente vem entendendo que o João Pedro Moura e o Juninho Silvestre são os jogadores que vêm se sobressaindo nesse momento. Então, se for o caso, deixa eles jogarem ali junto com o Jader. Hoje, pra mim, o Jader é o jogador que tem que ser titular do Atlético, como meia pelo lado esquerdo. Então, potencializar esses jovens jogadores também é uma missão do Campeonato Paranaense. O Sul-Americano não tem jeito, cara. O Sul-Americano é jogar o máximo, jogar o que der, jogar o possível pra passar do Penharol e conseguir entender quem vai vir do outro lado, se vai ser o Libertar, que é um time bom também, se vai ser o Bragantino, que é um time melhor, mas se vier o Bragantino, a chance de abrir outra vaga de Libertadores do Campeonato Brasileiro é gigantesca. Na real, vai acontecer, né? Então, é mais uma vaga pro Atlético aproveitar, caso não seja campeão. Então, acho que na hora de repensar, precisa ser isso. Buscar Paranaense e Sul-Americana, somar o máximo possível de pontos no Brasileiro e ganhar o máximo de dinheiro na Copa do Brasil. Agora, falando do time, a gente já falou dos jovens jogadores, né? Acho que os jovens jogadores, eles podem ser responsáveis por solucionar bons problemas, ser responsável por aumentar o leque de opções do time do Antônio Oliveira, que hoje não é tão vasto assim. Então, o João Pedro Moura pode ser uma alternativa pra direita em relação à entrada do Nicão. Você pode ter também jogadores como o Julinho Silvestre qualificando nossa sede de bola, que é um problema da equipe. Acho que o Richard, ele não vem conseguindo acelerar esse jogo desde trás, então pode ser mais uma opção, né? O Jader, como eu falei hoje, pra mim, é titular da equipe, é um jogador assim que mostrou uma personalidade, uma capacidade muito grande pra atuar no futebol profissional. Então, não sei se tem motivo pra gente tirar ele do time. Acho que é pra gente entender também que os reforços que chegaram, se eles não estão 100%, é legal a gente também repensar a entrada deles, mas também não escantear eles, sabe? Um façom, pô, já tá na hora de botar um façom. O Nico Hernandes eu deixo um pouquinho de lado, mas um façom, continuar dando minutagem a um Pedro Rocha, eles vão ser muito importantes pra reta final. E principalmente repensar os jogadores que não vêm vivendo, né? Principalmente repensar uma titularidade do senhor Pedro Henrique, que defensivamente não vem contribuindo, e ofensivamente atrasa muito o nosso jogo na sede de bola. O Richard é a mesma situação, a gente sabe que teve o caso de Covid que acaba atrapalhando muito a desenvoltura do jogador, a capacidade do jogador de competir, mas é uma situação também que eu acho que a gente tem que levar em consideração o quanto pode ser importante a gente ter um volante de mais dinâmica no lugar do Richard, no lugar do Pedro Rocha, que ainda não tá 100%. Pensar na entrada e na consolidação do Jader, sabe? Em relação a uma fase, eu acho que também é um momento de pensar como motivar mais esse grupo em relação a potencializar a capacidade mental desses jogadores, porque não adianta a gente pensar num Atlético forte, sendo que é um Atlético que mentalmente ele tá frágil, sendo que é um Atlético que mentalmente não tá conseguindo se dedicar ao máximo na partida, entrar ao máximo nas partidas, então vai ser muito relevante a gente ter essa noção, ter essa conjectura na nossa cabeça, que tem muita coisa a ser repensada, tem muita coisa a ser definida, sabe? O Atlético precisa botar os pingos nos is pra entender como e de que maneira quer encerrar essa temporada, sabe? Porque pode ser uma temporada que a gente fala isso aqui mil vezes, mas pode ser uma temporada que termine de maneira histórica, mas pode ser uma temporada também que termine de maneira muito frustrante, sem, não vou nem falar sem nenhuma conquista, mas pelo menos sem nenhuma classificação pra Libertadores. Não tenho muita preocupação quanto a isso, acho que o Atlético ele pode, mas pra isso, esses objetivos desse terço final de temporada, eles precisam ser melhores definidos, e o feriado é um ótimo momento pra repensar todos esses pontos, beleza? Tamo junto a noite, rapaziada!